Olá, povo do bem, como é que vocês estão? Trago verdades nesse vídeo. Eu voltei de uma viagem recente para o Alasca, se você ainda não viu, os vlogs estão aqui, com a minha host family, o que foi muito divertido, muito divertido. Eu fiz coisas incríveis, eu fiz coisas maravilhosas. Todas as vezes que eu vou viajar com eles é sempre muito gostoso. Mas eu vim dizer pra vocês o porquê não escolher uma família viajante. Que a gente gosta de viajar, que é uma maravilha, né? Viajar for free, que é maravilhoso, não gastar nada em viagem. Claro que a gente adora, né? Tipo, é muito bom, porque a gente gosta. Em troca disso, em troca, digamos assim, existem coisas que a gente precisa fazer, que nem sempre são agradáveis, e que dificultam o fato de você querer viajar com a host family. A primeira pergunta de tudo, antes de você desejar uma família viajante, ou aceitar uma família que viaja muito, é você gosta de viajar? Se a resposta for não, já dispensa. Se a resposta for sim, continue. Você gosta de crianças? Se a resposta for não, nem entra no programa de au pair. Se a resposta for sim, continue. Você quer se sentir parte da família? Você quer participar da viagem com a família? Se a resposta for não, de não aceito. Se a resposta for sim, continue. Entre tantos sims ou nãos, a questão é, você quer trabalhar 24 horas, 7 dias por semana? Se a resposta for não, não escolha uma família viajante. Se a resposta for sim, aí a gente vai ver como é que isso vai funcionar quando você estiver viajando. Mas tá, Cami, você vai dizer que é sempre ruim viajar com a host family. Não, não é nada ruim. Muitos momentos são bons e eu gosto de estar com eles. Então, eu gosto de fazer as atividades que eles vão fazer. Então, eles me incluem nessas atividades. Só que, às vezes, vez ou outra, na maioria das vezes, a família precisa de um tempo pra ela. O que não inclui a criança mais nova. Porque, na maioria das vezes, a criança mais nova é a criança que dá mais trabalho. Bom, pelo menos aqui em casa, né? Então, meu menino mais novo, ele é o que dá mais trabalho. É o que, muitas vezes, eu precisei ficar com ele. Porque, tipo, não dava pra levar ele em nenhum outro rolê. Mas, tá. Ai, Cami, mas você vai dizer que isso é ruim. Você não foi levada pra trabalhar? De fato, eu fui levada pra trabalhar. Eu já tinha passado não trabalhando, não trabalhando, o dia inteiro com a família, e eu ainda teria que ficar com a criança à noite. O que... Que resultaria em 24 horas trabalhadas, né? Se você botar assim na ponta do lápis. E aí me perguntam, rola um extra, né? Eles te pagam um extra? Não, eles não me pagam um extra. Uma porque cai naquilo, né? De, tipo, ah, a gente tá te levando pra viajar, então você pode ficar com as crianças quando você deveria ficar off. Ou... Ah, você não tem dia off, porque você tá viajando, né? Você não precisa de dia off. Entre outras coisas, mas, graças a Deus, as nossas viagens duram apenas uma semana, oito dias no máximo. E não dias off, né? Mas tem família que leva au pair pra viajar um mês sem dia off. E eu já ouvi disso. É verídico de que a família levou au pair pra viajar durante um mês e se achou no direito de não dar nenhum dia off para au pair, porque, afinal, a au pair está viajando e curtindo junto com a família, não é mesmo? Então, eu não vim dizer que a minha família é... cascadura, que a minha família é ruim, que eu sou uma pessoa ingrata de estar viajando com eles e está reclamando de estar trabalhando. Não estou reclamando disso. Aliás, eu não gosto de pensar assim, porque senão, aí eu entro numa nóia de que eles estão me escravizando. Quando, na verdade, eu gosto realmente de estar viajando com eles. Mas, o que eu vim trazer com esse vídeo é você ia gostar disso? Então, se põe aqui no lugar. Você ia gostar de trabalhar 24 horas por sete? Você ia aguentar? Se você não iria aguentar, você opte por uma família que não viaje. Porque, independente se a família for muito boa, como é o meu caso, você ainda trabalha muito. E trabalhar muito inclui horas no avião com uma criança que não para quieta um minuto, que enche o saco de todos os passageiros do avião e que as pessoas começam a ficar irritadas porque ela não consegue calar a boca. E isso te deixa um pouco irritada. E viajar com a família também é você correr muito no aeroporto, muito no aeroporto, com as crianças e as malas. Então, esse vídeo não é um vídeo reclamão, é um vídeo para abrir os olhos de vocês, tá? É um vídeo para vocês não acharem que viajar com a família é um mar de rosas. E para vocês não acharem que eu reclamo ou que as meninas no grupão reclamam de boca cheia. Porque, para ser bem sincera, eu estou um pouco chateada com o jeito que as pessoas olham esse programa de au pair. Que muitos ainda olham com os olhos de sonho americano. O que na verdade não é. Não venho dizer que é impossível ou que é horrível ou que é... que foi a pior experiência da minha vida. Não venho dizer isso. Venho dizer verdades. Então, eu estou cansada das pessoas acharem isso, que a gente está aqui de férias. Ah, então vai ficar um ano nos Estados Unidos de férias, né? Você não sabe de nada. Então, quando você ver que a au pair está viajando com a host family, não acha que é tudo muito perfeito, não acha que é tudo muito fácil, não acha que é tudo um sonho, tá bom? A gente leva um pouco na brincadeira esse lance, mas na verdade é bem irritante quando alguém acha isso. Quando alguém acha que o nosso trabalho não é um trabalho e quando desvalorizam isso de um au pair, está insultando muitas vezes, o que é bem chato. Espero que esse vídeo tenha servido para vocês de alguma forma para balancear. É sempre bom você saber os dois lados da coisa. É o que eu sempre procuro trazer para vocês, os dois lados, né? Tudo a gente sabe que tem um lado ruim e um lado bom. Vocês veem muito o lado bom ou muitas de vocês só veem o lado ruim. Então, eu espero que o canal tenha ajudado vocês de alguma forma a entender os dois lados do au pair e que você, de fato, consiga ver se é isso mesmo que você quer fazer ou se é um outro tipo de intercâmbio. Se você chegou no canal e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o teu curtir, o teu comentário aqui embaixo, me siga nas minhas redes sociais e a gente se vê em breve. Beijo, tchau!